Bom dia Olha as flores que eu trouxe pra você Amor, são pra comemorar aquele dia Que passei a viver do seu lado Eu me lembro, entre nós não havia quase nada E agora é só você que me faz cantar É só você que me faz cantar É só você que me faz cantar Havia mil motivos pra eu não estar naquele show Mas o nosso destino foi escrito sob o sonho de uma banda qualquer Eu me lembro, em setembro, conheci minha mulher E agora é só você que me faz cantar É só você que me faz cantar É só você que me faz cantar